Eu fiz essa canção pra você Tenho que resolver essa questão agora Tenho tanta coisa pra dizer Já são quatro e vinte e um, passou da hora Quando eu tava completamente na sua Pareceu essa questão O sentimento ainda na sua fase crua E alguém já tem seu coração Fica cansativo Pensar, pensar e não chegar a nada Saber o motivo Sem saber se é entregue errada Eu fiz essa canção pra você Tenho que resolver essa questão agora Tenho tanta coisa pra dizer Já são quatro e vinte e um, passou da hora Eu não quero ficar sem você Fico em um fim desse mantra todo dia Faz o que você quiser fazer Quando dá vontade ver nem anuncia Fica cansativo Pensar, pensar e não chegar a nada Saber o motivo Sem saber se é entregue errada Eu sou comigo Tô afim de me libertar Quem sabe a vida encaixa pra ser você Eu fiz essa canção pra você Tenho que resolver essa questão agora Tem muita coisa pra dizer Já são quatro e vinte e um, passou da hora Eu não quero ficar sem você Fico em um fim desse mantra todo dia Faz o que você quiser fazer Quando dá vontade ver nem anuncia Faz o que você quiser fazer Mas saiba que eu tô na sua Faz o, faz o, faz o, faz o, faz o que você quiser fazer Mas saiba que eu tô na sua Faz o, faz o, faz o, faz o... Faz o, faz o, faz o que você quiser